Eu Gostei Tanto Na mesa de um bar E que quando os amigos Do peito por mim Perguntaram Um soluço Cortou sua voz Não lhe deixou falar É, mas eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que tive mesmo Que fazer esforço Pra ninguém notar O remorso talvez Seja a causa do seu Desespero Você deve estar bem consciente Do que praticou Ai, me fazer Passar essa vergonha Com o companheiro E a vergonha É herança maior Que meu pai me deixou Mas enquanto Eu não quero mais nada Só vingança 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 Aos santos Clamam Você há de rolar Você há de rolar Com as pedras Que rolo na estrada Sem ter nunca Um cantinho de seu Pra poder descansar Você há de rolar Você há de rolar Com as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca Um cantinho de seu Pra poder Descansar Você há de rolar Você há de rolar Você há de rolar Você há de rolar